Vou aproveitar aqui ao vivo Fala, ao vivo Vou aproveitar aqui ao vivo Vou aproveitar aqui o ao vivo E mandar um beijo Especial? Especial Uma pessoa que chegou arrasando o meu coração Ah, mentira Tá me assistindo Calma que ela vai se declarar Igor, pare de ser debochado Ai cara, que isso Você quer que eu cante uma música enquanto você fala? Vai, canta Então vai Pelo amor de Deus Outra de amor Qual que é uma Mano, tem que tomar cuidado Eu vou pegar a copyright aí Não, pelo amor de Deus Não, manda o seu beijo Você não continuou Espera aí que ela tá respondendo ele Ela, ela, uma pessoa Calma aí, cara A conversa tá mais interessante, né? Calma aí Eu tô de olho no bracelete Foda-se Não, aí ninguém tá vendo Foda-se o podcast, né? Se foda também O bagulho é trocar ideia aqui Peraí Usar WhatsApp, mandando uma figurinha Eu quero deixar um beijo Pra uma pessoa Que chegou e dominou meu coração O que é esse movimento? Por que vocês estão pegando assim a garrafa assim? Me pegou de jeito Ela falou Eu quero mandar um beijo pra uma pessoa Eu nem me liguei Mas é a sua mente MF Do Trembala Não É que tudo no Rio tem esse negócio do Trembala Sou saudade MF? MF Do Rio? Rio? É Rio É Rio Não, mas não é famoso não Não, mas É um gostosão Gostosão? Ele é lindo É o que dança? É o que dança Mas ele não é TikTok Ele trabalha Não, ele é trabalhador Tá trabalhando, inclusive Mas tá vendo? Tá vendo Aí mandou assim pra mim Tô te vendo aqui, hein Abraço, MF É Chicote O cara que faz dança de TikTok Mas trabalha É, caralho Não, mas não é muito Uma cavala mesmo Teu silva Falou Eu vou gravar com ele aquela música Seu sabunda Seu sabunda É? Você e minha Eu levava Casinha Só pra ver ela jogar Ai, meu Deus Vou postar Vou postar, né, amor? Então a galera vai saber quem é o MF Ah, mas logo daqui a pouco vaza, viu? Que vaze? Porque ele é lindo, gostoso Minha paixão Ele é lindo Caraca, você tá Ele é tudo de bom Pensa no homem tudo de bom Caralho O homem laçou, hein? É, laçou de vez Tomou tudo Entrou Rebentando tudo Perdeu a postura de bandida má? Oi? Perdeu a postura de bandida má? Acabou com a preta Caraca, Juju Dominou tudo E outra coisa A Anny fala pra mim Tá apagando a língua Você prometeu que você não ia ter romance? Não, porque eu sempre arrumei um homem introspectivo Assim, sério E ele é simpático Ele se enturma Entendeu? Então eu tava acostumada Então eu meio que estranhei E a Anny falou assim pra mim Cara Se permite e tal E aí eu me permiti demais Me apaixonei Mas não é gostoso É bom se apaixonar Foi tudo muito bom Foi troca de olhar A gente foi amor Fulminante assim? Não, quando eu vi Eu tava indo fazer cílios Conta pra gente Conta pra gente Eu tava indo fazer cílios E ele tava saindo do prédio Onde eu faço cílios Eu me deu uma tontura na hora Eu falei Meu Deus, eu fiquei tonta Ah sim? Você só olhou ele assim? Foi Todo trajado de Flamengo Passei mal Porque o homem parece um armário Eu olhei assim Do jeito que você gosta Eu pensei que tava vendo Um anjo Miguel Aí eu falei Senhor, eu tô no céu agora Mas o que você falou pra ele Pra chamar a atenção dele? Porque você tava meio que Passando um por outro Eu falei Meu Deus, eu fiquei tonta Na cara do homem? Na cara dele? Mas foi assim Descaradamente E aí ficou uma coisa assim Olha no óleo E eu fiquei olhando E ele ficou olhando E ninguém tomou atitude Mas aí eu dei uma atualizada No meu Instagram Eu falei Esse garoto deve ter me mandado Esse garoto tem que ter me mandado Mensagem no direct, gente E eu fiquei Atualizando Esperando Aquele negócio lá Apareceu E aí? Vai ficar só olhando Eu Olha que safadinho Respondi E aí fui viajar Aquela coisa toda Quando eu voltei A gente se encontrou E foi maravilhoso Maravilhoso? Foi ótimo Que bom, né? É bom quando encaixa E bom quando Tipo assim Atende as expectativas Porque você cria expectativa Você vê um homem passando E você fala assim Meu Deus do céu Eu criei muita expectativa Eu falei Ficou ansiosa O quê? Ó, assim um exemplo É pra você ver Como é que as coisas acontecem Até um bom dia Que ele me dá Eu sinto frio na barriga Que bom, é o calor A gente assim E outra coisa Ele é nervosinho igual a mim Então deu certo Porque eu bumba Ele bumba, cai Eu falo Nossa, você é insensível Ontem eu falei pra ele Você tá tão insensível Ele, não Tô conversando Então ele tem um jeitinho também Igual o meu Então Deu certo Aí eu já fui puxar no Google Falei Virginiano combina com aquariano Já puxei Falei Combina É o elemento Não sei o quê Com o elemento Não sei o quê Eu falei Opa Então Deu tudo certo Ele é lindo Meu amor é lindo Um abraço, MF MF é lindo Obrigado por fazer essa mulher feliz Viu Um abraço, MF MF Obrigado.